Sim, eu zerei a redação do Enem, mas eu não estou triste, na verdade eu estou bem feliz por ter zerado a redação do Enem Se você não está entendendo nada, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender toda a história Se você já me acompanha no Instagram, arroba pedrorobertozero, vou colocar aqui, há algum tempo, há alguns meses Eu até mesmo já acompanhei aqui o canal há algumas semanas, você já deve ter percebido que eu fazia medicina na UFRN Verde? Mas peraí, eu zero na redação do Enem? Calma, o meu zero na redação do Enem não foi nesse Enem 2021 Foi no Enem 2015, eu zerei a redação do Enem e dois anos depois eu consegui nota 920 na redação Inclusive naquele ano, no ano do 920 eu consegui medalha de prata na UBMEP, que é a Olimpíada de Matemática Consegui aprovação em Medicina também, direto da escola Então houve aí uma evolução e nesse vídeo aqui eu quero falar justamente sobre essa evolução Eu quero conversar com você, que está aí com uma nota baixa na redação, que está com uma nota não tão satisfatória Por exemplo, você tirou, sei lá, 300, 400, até mesmo 700 na redação E perceba, 700 não é uma nota satisfatória, tá? Eu já vi alguns estudantes felizes por terem tirado 700 na redação Vamos aumentar essa régua aí, 700 não é nota legal não, tá? Mas calma, não estou te julgando Na verdade eu quero que me incentivem nesse vídeo aqui Porque, pô, assim como eu tirei zero na redação do Enem, né? Ou seja, eu estava numa situação ruim, semeiante a sua em relação à redação Eu consegui evoluir e você também consegue É justamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo Que você também consegue evoluir a sua nota em redação Principalmente se você aplicar a tríade da prática, da correção das redações e da leitura de redações exemplares Então, é uma tríade que eu utilizei e que você pode utilizar também para melhorar em redação Para evoluir tal qual eu consegui evoluir E detalhe, eu não sou gênio, tá? Óbvio que não, se for gênio, eu não te tirava zero na redação do Enem, né? Lógico que não Então, se você quer saber mais, inclusive, sobre como que eu apliquei a prática, a correção das redações A leitura de redações exemplares Duas coisas Eu vou deixar um vídeo aqui no card, tá? Depois tu clica e assiste E também, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link de um texto do nosso blog Para que você leia em mais detalhes como é que funciona a aplicação de cada um desses pilares aí Desses três pilares, ok? O fato é que o que eu vejo algumas pessoas fazendo, alguns estudantes fazendo É o que eu chamo de preparação de esperança E eu fazia isso também Alguns se acham bons em redação E eles pensam Ah, eu não vou treinar tanta redação Quando chegar lá no dia da prova Eu vou dar meus pulos Eu vou dar meu jeito E vou conseguir me desenrolar Aqui tem coragem Vai dar certo E aí o cara não estuda redação Bem Com a finca ali Chega no dia da prova Não se dá bem na redação Vem com a nota ali mediana Ou até mesmo baixa E aí se arrepende E aí só então Ele vai pensar em estudar redação Isso que eu acabei de falar Que é a minha história, tá? É a minha história que eu percebo E refletir em diversos estudantes Eu era desse jeito Eu achava Não, eu vou na redação Pode deixar que eu vou dar certo Eu vou dar meu jeito Eu vou conseguir aplicar Ó, eu sou muito bom e tal E aí o que aconteceu? Zero na redação do Enem E aí só então Que eu fui perceber Importante estudar redação e tal Então ó Não caia nesse conto Da preparação de esperança Não caia nesse conto Da preparação de esperança Redação sim Ela precisa ser estudada E muito bem estudada E executada, tá? Não é só estudar teoria Tem que praticar Como eu disse É a tríade Mais uma vez Se quer entender mais Clica no link Que tá aqui na descrição Pra ler nosso texto No nosso blog Então redação não pode ser estudada Na preparação de esperança Não faça isso A extinção Que você vai ou se dar mal Ou continuar se dando mal Então assim Perceba Que eu tirei nota zero Você No seu caso Pode tá tirando uma nota ruim Pode tá triste Com o resultado Da redação do Enem O Enem que teve agora Mas seguinte Você consegue sim Contornar essa situação Eu tenho certeza Que se Ó, presta atenção Eu tenho absoluta certeza Que se você Aplicar a tríade Que eu falei Você consegue sim Sair de 400 Zero Como eu saí Pra uma nota Na casa de 900 Certeza Então é isso Ó, contei minha história Do zero na redação Agora matei sua curiosidade E espero que eu tenha Te incentivado também A correr atrás De nota maior Às vezes as pessoas Ficam tristes Recebem o resultado ruim E desanimam Em vez de ficarem iradas Com aquele resultado ruim E irem pra cima Então eu fiz esse vídeo aqui Justamente Pra te irar um pouco Pra te deixar um pouco irado Pra te deixar um pouco Entutecido No sentido de Pô, tua nota Tua situação Epa Tua situação tá ruim Calma Não vai continuar ruim não E você tem como Contornar isso Você tem como sim Chegar numa nota Muito boa Na casa de 900 pontos Desde que você Siga o caminho Eu te apresentei Um caminho De forma resumida Que é justamente A tríade De prática Correção e leitura De relações Exemplares Se você quer saber Mais detalhes Sobre como eu Estava na redação No dia a dia Comenta aqui no vídeo Que aí eu posso Ler os comentários Se tiver muitos pedidos Eu faço um vídeo específico Sobre o que vocês Estiverem pedindo aqui E é isso Meu nome é Pedro Roberto Até quem não me conhece ainda Esse aqui é o canal Gabarizadores E se você gostou do vídeo Curta Isso é importante pra mim Agradeço desde já Tamo junto E se você está chegando Na casa agora Inscreva-se Seja bem-vindo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho